Lá, 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 lá... Você quer voltar e não quer pedir Já vieram me contar Pode crer, nosso amor tem raiz Não voltou porque você não quis Você quer voltar e não quer pedir Que vieram me contar Pode crer, nosso amor tem raiz Não voltou porque você não quis Lamento muito a nossa separação Mesmo sabendo que não havia razão E agora chora dizendo não ser feliz Não voltou porque você não quis Você quer voltar e não quer pedir Mesmo sabendo que não havia razão E agora chora dizendo não ser feliz Não voltou porque você não quis Não voltou porque você não quis Você quer voltar e não quer pedir Ninguémチャンネル a nossa separação E agora chora dizendo não foi Mas não voltou porque você não quis Não voltou porque você não quis Você quer voltar e não quer pedir Se a minha filha não quis Não voltou porque você não quis Você quer voltar e não quer pedir Pode crer, nosso amor tem raiz e não voltou porque é você, não fin. Não voltou porque é você, não vi Não voltou porque é você, não vi Não voltou porque é você, não vi Não voltou porque é você, não vi